E aí, Lilian, você me permite uma observação pessoal? Desculpa, Lilian, porque há quase dois meses a minha mãezinha também se foi por conta da Covid-19. Eu estou falando contigo que você é minha amiga, tem o mesmo nome da minha mãe, Lilian, e ela ficou mais ou menos um mês internada, desde outubro, início de outubro. Infelizmente, ela pegou Covid numa viagem, ela acompanhou meu pai para o sul do Brasil. Desculpa, deixa eu tentar concluir aqui, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de um momento difícil, de uma perda de uma amiga, a gente tem que falar também de conscientização. Então, a minha mãe, ela viajou para o sul, vivia grudada com meu pai. Meu pai, eles estavam há 40 anos juntos já, eles iriam completar 40 anos agora em janeiro, de casados. Viviam juntos para cima e para baixo, mas é claro que ela se cuidava. E aí, numa viagem a trabalho, meu pai foi com minha mãe para o sul, acabou voltando de lá, meio doente. A gente até achou que não seria nada, porque um pouco antes ela tinha ficado gripada, fez o teste e não foi nada. E aí, quando fez o teste de novo, viu que estava com Covid, mas ela foi para o hospital e se internou num hospital particular aqui do Rio de Janeiro desde o início de outubro e ficou até o dia 3 de novembro. E aí, Lilian, quando a gente tem um parente no hospital, esse momento de Covid é muito difícil, porque, claro, visitação é proibida. A gente acabava recebendo uma notícia só por dia da minha mãe que evoluiu para um quadro com gravidade. Meu pai teve Covid, meu irmão também, quer dizer, todos moravam na mesma casa. Então, meu pai teve, meu irmão teve, a minha cunhada também, e eles três não tiveram mais do que a perda de paladar. A minha mãe acabou evoluindo com gravidade. A gente não sabe, de fato, o que faz uma pessoa ou outra evoluir com gravidade, mas a gente sabe dos fatores de risco. Então, minha mãe, ela estava acima do peso, ela já tinha mais de 60 anos, tinha 63 anos, fumou durante muito tempo, fumou por mais de 30 anos. E o sistema imunológico da minha mãe nunca foi muito bom. Então, ela evoluiu com gravidade, ficou ali no hospital sedada também por três semanas, entubada. E a gente só recebia notícia uma vez por dia, como eu disse, a visitação é proibida. A gente ficava todo dia, por volta dos meios dias, esperando por notícias melhores. Nunca viam, nunca viam. E a gente passou esse mês de outubro agoniada. Ela acabou melhorando, sabe? Ô Lilian, no finalzinho, ela conseguiu sair da intubação e conseguiu até falar conosco. Ela foi traqueostomizada, não dava para ouvir, mas dava para ler lábio. Ela falava, mamãe, ama para a gente, para mim. E ela conseguiu falar conosco, foi bom, foi bom, porque a gente ali teve uma esperança de que ela ia sair. Fude falar com ela, com ela também, a minha mãe, ela vivia para os netinhos, sabe? Desculpa, a gente está falando de sete bruns, já já volto para ela. Mas eu vou encerrar, sabe? Ela primeiro vivia para o meu pai, depois para os filhos, depois vivia, deu toda a morda dela para os netinhos, até para os cachorros. Olha só, ela deixou três filhos, quatro netos e três cachorrinhos, porque cachorro é da família também, né? E sente falta. Pedrinha. Então, no dia 3 de novembro, ela nos deixou. Por que eu estou falando isso tudo? E vou encerrar. Porque a gente precisa, nesse momento, de conscientização, né? A gente está vendo de novo os números aumentarem. Então, principalmente os mais jovens, que acham, eu sou jovem, não vai acontecer nada. Porque também é um pensamento que não é bem por aí, porque às vezes pode evoluir, sim, para a gravidade. Então, para o jovem que está, ah, é lotado, não faz mais, eu vou, boto minha barraca perto de outra barraca. Ou então, festinha, vou ficar sem máscara, restaurante. Ora, talvez possa não acontecer nada com você, de fato, ou possa, mas talvez você possa levar para alguém tão querido da sua família. A gente está numa época de festas, de fim de ano. Então, conscientização, está acabando, né? O Brasil está atrasado em relação às vacinas, mas para o ano que vem, pode acabar. E aí, hoje, no Sete Bruno, nos deixou. Acabei de dar um relato aqui sobre a minha mãe. Encerrando, no Sete Bruno, se chegar hoje lá em cima, querendo fazer uma peça teatral contando da vida dela, é claro que vai ser uma peça maravilhosa, não é, Lili? E vai ser aplaudida de pé por longos minutos. Tenho certeza que minha mãe vai estar lá também, na primeira fila, aplaudindo no Sete Bruno, porque ela era fã de novela e vai estar lá, se divertindo com isso. Meu amigo, só vou te dizer uma coisa. A minha xará, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas para criar um rapaz como você, era uma mulher extraordinária. Fica com Deus. Vamos ver um pouco da trajetória de Nissete Bruno. O repórter Pedro Neville, que é o repórter da Global News, deu esse relato pessoal dele, enquanto ele estava ali fazendo a cobertura da perda, uma grande perda, inclusive, da Nissete Bruno, que estava em isolamento por 10 meses, praticamente 10 meses, não encontrava ninguém, não saía, se cuidava, até que encontrou uma pessoa próxima que era assintomática, que acabou passando o vírus para ela. Ela já tinha uma idade avançada, era grupo de risco, não resistiu à Covid e a gente teve mais uma perda. A gente já passou de 180 mil mortos e esse relato, inclusive, do Pedro, que emocionou até mesmo a Lilian Ribeiro, que é a âncora ali do programa da Global News, emocionou ela. Ele também ficou extremamente numa situação complicada de terminar o raciocínio que ele estava construindo justamente para falar aquilo que a gente vem falando há um bom tempo, né? Porque parece que realmente acabou tudo, que já está tudo resolvido, que não tem mais com o que se preocupar, já passou, está ok, é o finalzinho, é o repique, o último que falta e daqui a pouco já passou esse negócio de pandemia. Então, o que eu posso dizer? Se alguém está falando para vocês ou que a pandemia já passou, por exemplo, ou se tem alguém dizendo para vocês que nós vencemos numa disputa retórica, as duas pessoas estão mentindo para vocês. A gente vai conversar justamente sobre isso, sobre essa disputa de versões de acabou pandemia, não acabou, é sério, não é sério, é grave, não é, tem que tomar vacina, não tem que tomar vacina, e sobre esse relato, inclusive, que emocionou tanto quem estava ali e também quem assistiu, provavelmente, muito provavelmente, você também ficou tocado ou tocada se você assistiu e se você está vivendo no planeta Terra que a gente está vivendo, né? Mas antes, eu preciso convidar, se você ainda não for inscrito ou inscrita, se quiser nos dar a honra de fazer parte da comunidade que a gente está criando aqui no YouTube, você pode clicar ali embaixo no inscrever-se. Quando você se inscreve, você se torna um inscrito ou uma inscrita aqui. Eu sou o Gabriel, o cara que fala aqui, que apresenta, que conversa sobre diversos assuntos polêmicos em geral, tretas também. Normalmente, é informação e opinião. Eu venho com informações e também venho com a minha opinião, porque informação você encontra em qualquer lugar. Então, o diferencial é a minha opinião e a maneira que eu me comunico, tá bom? Eu também deixo aqui para que você clique no botão do gostei ou do não gostei para recompensar, para compensar, na verdade, o trabalho que a gente tem de pré-produção, produção e pós-produção, porque o vídeo não termina quando ele é postado, a gente ainda tem que ficar monitorando um monte de coisa. Então, quando você clica ali, você acaba recompensando todo o trampo que a gente tem para colocar esse vídeo no ar, tá bom? Deixo as minhas redes sociais. Caso você queira me encontrar, além desse quadrado aqui, você pode me encontrar tanto no Instagram, Twitter, TikTok, PicPay, não sei lá. É tudo arroba Gabriel Monta com dois textos, mas também tem link aqui na descrição para todas as minhas redes sociais. E também tem link se você quiser apoiar o meu trabalho pelo apoia.se. barra nada se cria ou então se você quiser se tornar um membro, uma membra ou um membre. Goste você ou não, agora eu vou falar membra e membre. Agora os comentários vão virar só isso que eu não tenho que falar. Vou falar. Quanto mais alguém falar assim, ó, Gabriel, não fala tal coisa, é aí que eu vou falar, tá bom? Então torne-se um membro ou uma membra ou um membre. É isso aí, vamos ser felizes e vamos falar feliz na medida do possível, né? Porque a gente vai falar sobre esse negócio de acabou, não acabou, virada de ano, festas de ano, de fim de ano, porque realmente a gente precisa aceitar que numa guerra de versões, numa guerra de discurso, nesse debate, nesse, na verdade, nesse embate, né? Nessa guerra que se criou sobre versões, porque existe essa guerra, quem venceu foi o negacionismo, foi o Bolsonaro com esse discurso dele de que a máscara não precisa usar, foi a galera do discurso de que a pandemia não é tudo isso, que é uma chuva que vai molhar todo mundo. Todas essas versões foram as versões que venceram e a gente precisa começar a reconhecer. E eu tô começando a fazer isso com mais frequência nos meus vídeos, porque eu tô percebendo que tem uma certa dificuldade de entender quando a gente perdeu, porque alguns criadores de conteúdo, inclusive de esquerda, perceberam que eles podem ganhar muito quando eles não mandam a verdade pra quem segue eles, quando eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Então tem gente que quer ouvir que, ah, esse discurso do Bolsonaro, isso e aquilo, mas não é bem assim, tá? Ah, nós não perdemos isso, ou isso vai se refletir em tal coisa. Gente, a única coisa que vai ter de resultado nisso tudo é mais gente morrendo, tá? Não existe lado positivo, nenhum partido de esquerda, ninguém de esquerda, ninguém vai ganhar nada, não existe uma saída milagrosa, não porque isso no futuro vai ter uma condenação em sei lá, ou onde pro Bolsonaro. Isso é uma outra discussão. No momento em que nós estamos vivendo esse debate, essa guerra de discurso de versões, nós perdemos, ok? Venceu o discurso negacionista. Por quê? Porque tem um monte de senhor e de senhora que estão por aí, que não estão, ou estão cagando pra vida deles, o que é uma possibilidade, eu também não tô aqui pra ficar decidindo se a pessoa deve se importar com a vida dela ou não. Não é esse o meu objetivo nesse vídeo. Mas existe uma galera que não tá nem aí, e também existe a galera que não acredita. Ou não acredita na seriedade do vírus, ou às vezes nem acredita no vírus. Ou às vezes acha que já tá no finalzinho, porque acha que vai ter uma vacina, sei lá em que data de 2021, e pronto, a vida vai seguir ao normal. Inclusive, pra quem acha isso, eu recomendo, tem um artigo do New York Times, que eles publicaram hoje, inclusive, que eu tenho algumas notícias pra dar pra você que acha que a vacina vai chegar agora em 2021, e a vida vai voltar ao normal. Primeiro, não vai voltar ao normal. Segundo, tão cedo a gente não vai tirar as máscaras. E terceiro, a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra chegar essa vacina pra todo mundo. Então, não espere um 2021 como 2018, 17, 16, 15, 14, ou qualquer outro ano passado. Não, 2021 tá pra ser mais parecido com 2020, ou pior do que qualquer outra coisa, tá? Inclusive, recomendo que você leia esse artigo que tá lá no The New York Times, porque dá um vislumbre do que está por vir nesses próximos anos, e não é boa coisa. Não é um ano muito... que eu possa chegar, sentar aqui e falar pra vocês, não, tudo vai melhorar, as pessoas vão pra rua, e todo mundo voltar a sorrir, e flores, e todo mundo se abraçando, e se beijando, e se esfregando. Não, isso não vai acontecer tão cedo. Tão cedo, nossa vidinha não vai voltar ao... como virou moda agora, antigo normal, tá? Esqueça isso. Mas a gente precisa reconhecer que a versão negacionista é a que venceu até então, a ponto de esse tipo de reportagem começar a aparecer e começar a chocar e a viralizar em bolhas. Esse é um vídeo que viraliza em bolhas. Ele não estoura uma bolha e vai parar em todos os feeds. Não. É uma coisa nichada. Esse vídeo sai da bolha e ele rapidamente se dissolve. Ele morre porque não tem público interessado em continuar assistindo esse vídeo porque as pessoas decidiram que vão ignorar o vírus e a pandemia no Brasil. As pessoas decidiram que é isso que vai acontecer. E a gente precisa trabalhar em cima dessa decisão que as pessoas não vão mais levar o vírus tão a sério. Talvez com uma próxima mutação, com esse agora B11, B117, né? Inclusive, até é curioso o nome dessa mutação da Covid que eles estão começando a monitorar, se chamar B117, né? Para quem gosta de teoria da conspiração, para quem gosta de imaginar qualquer coisa do tipo, é um prato cheio você colocar B e o número 17 junto. Para mim, é o sinal que faltava para concretizar que sim, o apocalipse que está chegando e que o planeta Terra vai se destruir e a culpa toda vai ser de uma coisa que começa com B e que tinha o número 17 atrelado, tá? Para mim, esse é o resultado. Mas a gente também precisa lembrar que o discurso negacionista, ele não tem só essa etapa do senhor ou da senhora que acha que não tem muita seriedade no vírus ou que acha que o vírus nem existe. Não, não é isso. Porque depois dessa etapa, você também precisa contar com a boa vontade de que tem algum parente perto dessas pessoas que são grupo de risco para alertar essas pessoas de que o negócio é sério para continuar. Porque às vezes nem isso tem. Às vezes as pessoas próximas são até mais lunáticas do que a própria pessoa do grupo de risco. E depois que a gente passa essa etapa, nós precisamos lembrar que a galera anti-VAC, que é isso, esse é o nome, a galera anti-VAC, e eu não vou terminar de falar isso, você sabe do que eu estou falando, porque o algoritmo do YouTube não pega muito bem quando a gente fala anti e a palavra vacinar, não dá para falar muito isso, mas a gente sabe que essa galera está tanto na direita quanto na esquerda. Então depois de todas essas etapas de negacionismo que a gente já passou, de máscara, de lavar a mão, de álcool gel, de distanciamento, de lockdown em algumas situações se for possível, de evitar ficar fazendo festinha, de evitar ficar indo para sei lá qual lugar, porque não é o momento, depois de tudo isso, se a gente conseguir passar, olha que loucura, porque nós já perdemos nesse discurso, então provavelmente isso já acabou, a gente só vai ter que lidar com a realidade que ela é cruel e ela é insensível mesmo, é isso, essa é a palavra, é cruel, insensível, é fora da realidade, é tudo isso. Depois a gente vai ter que lidar com a galera anti-VAC, que são tanto de direita quanto de esquerda, tanto gente de grupo de risco, quanto gente que não é do grupo de risco. Nós vamos ter mais uma etapa depois disso tudo e depois disso tudo a gente vai ter que lidar com mais gente morrendo, por quê? Mais uma vez o discurso negacionista venceu e a gente precisa começar a sentar, como eu já disse, e aceitar que o discurso negacionista venceu para conseguir elaborar algum caminho para tentar reverter contenção de estragos. Só isso. Eu não estou aqui me dando por vencido, tanto que eu continuo fazendo vídeos, eu continuo tentando falar, eu continuo tentando me comunicar, eu não estou dizendo que eu desisti, mas eu preciso que as pessoas que aparentemente estão no mesmo barco que eu comecem a reconhecer que não é produtivo as pessoas ficarem mentindo para os outros. Porque eu sei que tem gente que faz vídeo até aqui para o YouTube e que não fala nada sobre a vacina porque no fundo, no fundo, também é antivacina. De esquerda e de direita. E a gente vai ter mais essa etapa depois, se a gente tiver essa próxima etapa. Por favor, final de ano, se você pode, fica o máximo que você puder em casa, evita aglomeração, não é o momento de você ficar trazendo parente distante. Nunca, vocês nunca gostaram de parente, nunca, nenhum deles. Vocês também nunca gostaram dos parentes distantes que vinham e passavam um, dois, três meses grudado na casa de vocês, mamando na teta de vocês. Nunca gostaram, sempre reclamaram disso na internet. Agora, no ano que não pode, vocês vão resolver trazer esses parentes insuportáveis para a casa de vocês. Só não façam isso. Evitem o máximo possível, evitem o máximo possível de sair, evitem o máximo possível de aglomerações. E eu digo, evitem, porque vai chegar um momento que alguém vai ter que fazer isso, vai chegar um momento que alguém vai ter que furar a quarentena, porque lá fora, as pessoas, na sua grande maioria, já começaram a tocar a vida como se nada estivesse acontecendo, como se o vírus não existisse. E eu entendo que é complicado você continuar trancado num lugar quando o mundo segue rodando, segue girando, segue acontecendo e você precisa sair de casa para pagar as contas, para bancar o boleto no final do mês, você precisa por N razões que também não vem aqui ao caso. Eu sei que é necessário. Por isso que eu estou pedindo o máximo possível que você conseguir para não ficar fazendo esse vírus circular, até porque reinfecção já começou a acontecer num número um pouco maior e agora com todos esses novos artigos e esse monitoramento que estão fazendo numa possível mutação ali que eles ainda não sabem exatamente o que é, é apenas para prevenir, para que a humanidade não se destrua pela própria burrice, pela própria ignorância. Enfim, tomem a vacina se vocês tiver a oportunidade, vocês não vão virar um jacaré, tá? Não virando uma anta igual o Bolsonaro já está ótimo.